Quase 75% dos paranaenses pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças. Vai presentear alguma criança nesse dia 2 de outubro? Vou presentear, sim, com brinquedos. Brinquedos, pirulito, balas, bolacha. Tenho duas filhas, sim, vou presentear elas. Tem aniversário também dela junto, então já vou dar presente para as duas. Sim, em especial três, que são os meus filhos. O percentual é o maior registrado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2016. No ano passado, 65,6% dos entrevistados afirmaram que comprariam presentes na data festiva. Entre os indecisos e os 24,1% que não presentearão este ano, mais da metade não possui crianças para presentear. O valor do presente também é o maior já registrado pela sondagem. O ticket médio será de R$ 156,58. O levantamento indica que o valor está, inclusive, mais alto do que antes da pandemia. Em 2019, a média gasto em presentes para as crianças era de R$ 90,33. Na análise por faixa de valores, é possível verificar que um terço das famílias vai economizar e gastar até R$ 100, e outro terço vai despender mais R$ 200. Como eu sou mãe de duas meninas, olha aí, R$ 150 cada uma, eu acho que está bom já. Todo mundo sabe que não está uma condição boa para todo mundo nesse período que a gente se encontra. E assim, eu acredito que até R$ 100 cada um dá para a gente não deixar passar em branco essa data tão importante. Ah, vou dar uma pesquisada, né? Porque a crise está feia. Os brinquedos são o principal tipo de presente escolhido, com 55,6%. Mas perderam um pouco do destaque na comparação com o ano passado, quando receberam 62,9% das menções. Por outro lado, roupas e calçados tiveram um aumento em relação ao ano de 2021, passando de 27,8% para 45,7%. Ah, os brinquedos, né? Eles gostam muito de brinquedos, para os mais pequenos, né? Para o mais velho, uma roupa. É uma boneca aqui, que está aqui, né? Essa boneca aqui, que eu já vou dar para a minha neta. Focar nos brinquedos, sim, né? A gente fala a roupa, né? Quando eu peço, tipo, a pessoa me pede, ah, que você vai levar de presente para o teu filho. Eu falo a roupa, mas a gente, quando vai presentear, sempre brinquedo. Tanto que eu estou aqui hoje, né? Procurando, assim, alguns brinquedos para os três pequenos. Segundo a Fê Comércio, a maior intenção de presentear neste ano do Dia das Crianças pode ser atribuída, entre outros fatores, à maior circulação de pessoas, em comparação aos dois anos anteriores que sofreu com a pandemia.